Antes de eu falar do que eu tenho que falar nesse vídeo, o assunto dele propriamente dito, eu vou só lembrar vocês do seguinte, dois avisos, um, vocês viram a reação da direita babante na Jovem Pan, a entrevista do Lula, e vocês viram a reação do decadente Neumann no canal dele, babando também com a entrevista do Lula, Lula está preso, gente, talvez ele nunca saia da prisão, ele mesmo admite isso, talvez ele morra na prisão, e no entanto essa gente, destilando ódio, gastando horas de ódio, de mágoa, de raiva dele, veja só gente, Lula dando dicas, dando dicas claras de como fazer o PIB crescer e a gente sair dessa desgraça que nós estamos, e eles deixando passar todos os desmandos de um governo miliciano e se voltando contra o Lula na prisão, é impressionante gente, eu chamo todos vocês a rechaçarem a Jovem Pan, Caio Coppola, aqueles outros dementes que tem lá e José Neumann, essa gente, essa gente, eles realmente não querem o nosso bem, eles não querem o bem do Brasil não, porque os caras poderiam imaginar a seguinte coisa, já fizemos a campanha contra o Lula, ele foi derrotado nas eleições por conta do Haddad, ele está preso, agora nós vamos bola para o Alfred, não, eles voltam lá, eles voltam ao problema do Lula, eles tem medo do Lula, mesmo o Lula não podendo ser candidato, você já imaginou isso gente? gente, agora, eles não devem ter medo do Lula, eles tem que ter medo de nós aqui, porque nós vamos nos mobilizar, estamos nos mobilizando, ok, esse foi o recado do Lula, esse foi o recado do Lula, olha, agora vamos para o assunto desse vídeo, o Pondê deu uma entrevista onde ele sai pela tangente e aí ele volta a falar o que ele sempre falou, olha só, ele fala, ah, esse negócio, o ministro da educação está errado, não pode fechar filosofia, sociologia, aqui no Brasil é outra história, aí faz um elogio à USP, né, depois volta para o mesmo leito bolsonarista dele, tem que fechar o MEC, gente, ele não entende, veja o que que é a falta de cultura de uma pessoa, né, a falta de uma boa escolaridade, né, Pondê é um cara que fez uma escola ruim, ele não é um cara bem escolarizado, porque se ele fosse um cara bem escolarizado, ele saberia que a tradição brasileira e a tradição americana são diferentes, a tradição americana é protestante e comunitária, então se você não tiver nenhum ministério da educação e a educação for regida pelos condados, municípios, cidades e regiões, ela funciona perfeitamente, porque ela tem uma tradição comunitária, as pessoas inclusive votam para vereadores cuja função é unicamente cuidar da educação, vem discriminado no imposto municipal o que você paga para a educação, é toda uma cultura de descentralização, por isso que se chama Estados Unidos, as coisas precisam ser unidas na América porque elas são naturalmente desunidas, isso é a história da América, a nossa história é outra, é preciso respeitar cada uma das histórias para saber como é que as coisas se desenvolvem, a nossa história é, a nossa educação, nosso governo era centralizado, era o império, no entanto a nossa educação foi descentralizada, ela era das províncias e depois com a república ela passou para os estados, o governo tentou uma primeira unificação com o MEC, durou só dois anos, depois o MEC só, o Ministério da Educação só, a reaparece em 30, e a hora que ele aparece, ele não traz tudo para ele, ele traz o ensino superior e os estados e os municípios continuam com a educação básica, e no Brasil o cosmopolitismo se dá pelo estado e não pelos municípios e não pelos estados, as províncias que viraram os estados, o cosmopolitismo se dá mesmo em governos autoritários, mesmo durante a época Vargas, depois mesmo durante a ditadura de 64, é o MEC que puxa, é ele que tem força orçamentária, é ele que tem força moral, é ele que reúne de certo modo os intelectuais que podem dar diretrizes, por quê? Porque a nossa tradição é a do império e é de uma república centralizadora, não adianta querer você descentralizar, vamos extinguir o MEC, se você extinguir o MEC hoje, você desorganiza toda a educação brasileira, até mesmo aquela educação que continua sendo municipal e estadual, que é a do ensino fundamental, então é justamente o contrário, não entender que este é um país católico, onde, hoje já não é tão mais, mas ele é de, digamos assim, de formação católica e de um catolicismo que está atrelado ao estado, você tem tanto atrelamento ao estado, que quando o estado se tornou laico, a igreja formou a PUC, as pontifícias da universidade católica, o estado formou a sua, a partir da USP, depois da Universidade do Brasil, no entanto, quando você vai para o MEC, uma boa parte dos funcionários do próprio MEC saíram da PUC, há um cruzamento muito grande entre a universidade religiosa do período da, e a universidade pública ainda, e talvez isso sempre continue, talvez isso seja bom, mas por quê? Porque são duas entidades centralizadoras, o governo é centralizador e a igreja é centralizadora, não tem um modelo onde a igreja é descentralizadora como nas paróquias americanas, então tem que entender esse funcionamento do Brasil para não propor coisas que desorganizem, não dá uma de Pombal, o Pombal expulsou os jesuítas do Brasil e nós ficamos sem ensino nenhum, então se você fecha o MEC hoje, você fica sem nenhuma diretriz, é a mesma coisa que você eliminar ministérios, você elimina o ministério da cultura, transforma ele em secretaria, a cultura perde status, perde interlocução, você fecha o MEC, hoje significa o quê? Significa simplesmente o recado do governo para a nação que ele não está nem aí, o governo federal não está nem aí mais com educação, então o cara não entende formação histórica do Brasil, por isso que ele dá esse palpite, ele é movido pelo anarcocapitalismo da cabeça dele, forjado por quê? Pela má escola, pela má cultura, ele fez USP depois de mais velho, então ele não dava atenção para as aulas, não supriu as deficiências do colégio que ele teve, e dá nisso, dá nisso, só fala bobagem, deixa o bolsonarismo, o anarcocapitalismo, o bolsonarismo, o olavismo dele, ultrapassar tudo, nós estamos lutando exatamente para federalizar a escola básica para trazê-la ao modelo do ensino médio federal, que é melhor, enquanto que ele pede aí é o quê? A descentralização que na verdade viraria a bagunça, e mais do que isso, aí sim acabaria a filosofia e sociologia na universidade, porque se a universidade fica regional, se você perde a centralização, ela fica mesquinha, ela fica voltada para as classes médias mesquinhas de cada cidade do interior, justamente aquelas classes médias que em cada universidade do interior fizeram o golpe de 64 e saíram na rua no impeachment, esse conservadorismo dominaria as universidades locais, os Estados Unidos tem um monte de universidades locais, comunitárias, municipais, que duram 100, 200 anos, 300 anos, sei lá, é um negócio, aqui no Brasil essas universidades, essas faculdades municipais, elas tem muita dificuldade, elas viram cabine de emprego de políticos locais, quem traz o universal, cosmopolita para essas cidades do interior é justamente a universidade federal, porque é ligada ao estado, o município está ligado à cidade, ele existe, o estado é abstrato, mas ele está ligado ao mundo cosmopolita, é ele que faz a mensuração com os intelectuais de fora, se não se entende isso, gente, se entra por um regionalismo barato, onde toda a nossa estrutura universitária é destroçada, as pessoas não conseguem entender isso se elas vivem em São Paulo, porque São Paulo tem uma vida que se basta, por conta do capitalismo desenvolvido, você tem uma USP, você tem aqui, por exemplo, agora o Collor quer, o Collor, até eu, o Bolsonaro quer cortar a verba da cultura, as pessoas recorreram à cidade de São Paulo, foram atrás do Covas, ele falou que aqui não vai ter corte, então as pessoas imaginam que o Brasil pode funcionar assim, não, não, o Brasil é outra coisa, o Brasil tem que funcionar a partir dos ministérios e os ministérios podem dar o rumo, se eles são, em determinados momentos, dominados por um grupo político, cabe à sociedade civil se organizar e dizer, está errado, e mais, as universidades federais não têm que obedecer ao MEC, elas têm autonomia interna para reagir, coisa que o Pondé não sabe, porque ele não estuda educação, aliás, não estuda nada, né? Então, tomem cuidado com esse tipo de discursinho, porque é graças a Pondé e Carnal, que a nossa juventude está nesse marasmo que está, porque foram 10 anos de palestra desses caras dominando a cabecinha da molecada, né? E agora a molecada está acordando para ver quem é essa gente. É isso, gente. Dá like, não esquece de acionar o sininho e não esquece de se inscrever no canal, daqui a pouco eu volto.